Um grito abafado, um choro contido O mundo ao contrário, nós dois no abismo Mas não tenho medo E quando o sol nascer, se eu estiver longe então Não vale me esquecer, logo que puder voltarei Eu subo nas pedras Escalo as paredes Envado as cidades Derrubo os muros, mas não derrubo E quando o sol nascer, se eu estiver longe então Não vale me esquecer, logo que puder voltarei Novo, puro E quando o sol nascer, se eu estiver longe então Não vale me esquecer, logo que puder voltarei Eu orarei Só por você O mundo ao contrário Nós dois no abismo Mas não tenho medo Não vale me esquecer, logo que puder voltarei